O TJRN Notícias está no ar. Começamos o programa falando sobre a terceira edição da Corrida Rústica de São Sebastião, financiada com recurso vindo das penas alternativas. Acompanhe. A terceira Corrida Rústica de São Sebastião atraiu mais de 400 corredores. O evento é uma promoção do Ministério Público Estadual, em parceria com o Poder Judiciário do Rio de Janeiro e da Prefeitura do Município. Atletas de vários estados participaram da corrida, entre eles o maratonista Francisco Lima. Com 91 maratonas no currículo, o deficiente visual participou da prova guiado pelo juiz Marcos Vinícius Pereira. Quem cruzou a linha de chegada ganhou medalha e do primeiro ao quinto lugar de cada categoria recebeu, além do troféu, uma premiação de dinheiro. O evento, sem fins lucrativos, foi custeado com parte dos recursos das penas alternativas pagas no Juizado Especial e Vara Criminal da Comarca de Nova Cruz. O esporte, como se sabe, fortalece a nossa mente e o nosso físico e possibilita que nós possamos estudar e possibilita também que pessoas não entrem no mundo da criminalidade nem no mundo das drogas. Esse é o grande objetivo das prestações pecuniárias, é promover os direitos e é uma satisfação muito grande participar de um evento tão bonito como esse e que sirva de exemplo para todas as comarcas do Rio Grande do Norte e também do Brasil. O novo Complexo Judiciário de Natal conta agora com uma central de mandados. O serviço deve agilizar o trabalho dos oficiais de justiça do Estado. Confira. A central, que antes funcionava no Fórum Miguel Seabra Fagundes, está instalada no novo Complexo Judiciário. É nesse local que os servidores organizam os mandados em execução e finalizam os já cumpridos. A mudança para cá, eu creio que beneficiou todo mundo. As partes, os jurisdicionados, os advogados, os servidores da justiça, os juízes, mudou para todo mundo. O prédio é bom, é novo, é moderno, é bem localizado. A proximidade com as secretarias que estão concentradas no mesmo prédio facilita também o trabalho de advogados e partes envolvidas em processos. As partes chegam para uma informação e aqui a gente já tem na sala vizinha, a sala dos oficiais de justiça, se já tiver sido cumprida, a gente já tem um contato maior. O juiz Cleófas Coelho, responsável pela análise e julgamento dos processos de desapropriação da barragem de Oiticica, determinou o pagamento de mais 18 ações de desapropriação referentes à obra da barragem. Até agora foram realizados 32 depósitos judiciais referentes à desapropriação. Restam ainda 14 processos que devem ser quitados somente quando for feita a transferência das propriedades para o governo do Estado. Das 82 ações de servidão ou desapropriação que ainda tramitam em juízo, 50 estão com os valores indenizatórios pendentes, principalmente porque os moradores não apresentam o documento que comprova a propriedade da terra. O processo de desapropriação que deve viabilizar a construção da barragem de Oiticica, no município de Jucurutu, começou em 2005, mas as demandas foram recebidas pelo Poder Judiciário somente em outubro do ano passado. Confira agora as outras notícias da semana. O desembargador Amaury Moura Sobrinho é o novo coordenador-presidente do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte. Ele substitui o desembargador Saraiva Sobrinho, que assumiu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Poder Judiciário no bienio 2015-2016. A nomeação foi publicada na edição de 26 de janeiro do Diário da Justiça Eletrônico. A relação de candidatos aprovados para a segunda fase do concurso de estagiário conciliador está disponível no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Para acessar, basta ir ao endereço eletrônico www.tjrn.juiz.br, entrar na aba Administrativo, clicar em Estágio, selecionar a opção Estagiário Conciliador 2014 e abrir o edital 001 de 2015. Além do nome dos aprovados para a função de estagiários conciliadores, a relação apresenta os selecionados para as vagas de estágio nas unidades judiciárias do Estado. Os aprovados para a segunda fase do concurso de estagiário conciliador deverão passar por um curso de formação ministrado pela Esmarni. O TJRN Notícias termina aqui. Acompanhe as notícias do Poder Judiciário pelos nossos canais na internet. Até a próxima edição.